Próximo item. Item 20, processo 48.500, 36.58.2011.20. A grave interposto pela Companhia de Electricidade do Acre, em face do despacho 3.902 de 2012, que não conheceu por tepestivo do recurso apresentado pela referida concessionária, em face do despacho 1.827 de 2012, que, dentre outras, interferiu o pedido de ressarcimento pela contratação da Central Geradora Emergencial Provisória no período de janeiro a março de 2011, em deferiu o pedido de ressarcimento dos custos incorridos em razão de suposta disponibilidade da UTE Belo Jardim, no período de 6 de novembro de 2011 a 28 de março de 2012. Diretor-relator, doutor Romero D. Zé Tiofino, informa que há pedido de sustentação oral. Na 19ª reunião público ordinária de 2012, realizada em 29 de maio, a diretoria da ANEL, por maioria, decidiu em deferir o pedido de ressarcimento pela contratação da Central Geradora Emergencial ou provisória no período de janeiro a março de 2011 pela Eletroacre. Determinar que a Eletroacre apresente, no mês subsequente, a qualquer despacho realizado na usina termoelétrica UTE Belo Jardim, o valor do custo variável unitário, você viu, a ser aplicado juntamente com as comprovações necessárias. Indeferir o pleito de pagamento passivo no montante de pouco mais de R$ 18.609.000, referente ao aluguel das unidades geradoras da UTE Belo Jardim, desde 7 de março de 2011 até 5 de novembro de 2011. Indeferir o pedido formulado pela Eletroacre de ressarcimento dos custos incorridos em razão suposta disponibilidade da UTE Belo Jardim no período de 6 de novembro de 2011 a 28 de março de 2012. E reconhecer o passivo relativo à energia efetivamente gerada antes do início da operação comercial da UTE Belo Jardim. Reconhecer o valor que deverá ser pago mensalmente via encargo de serviço de sistema, referente ao aluguel das unidades geradoras da UTE Belo Jardim, após a entrada em operação comercial da usina. E, por último, determinar que a Eletroacre encaminhe todas as notas fiscais relacionadas ao ressarcimento de que tratam os itens 5 e 6 em até 30 dias após o recebimento do ressarcimento. O despacho 1827-29 de maio de 2012, que consubstanciou essa decisão, foi publicado no dia 20 de julho de 2012. Quanto a referida decisão, a Eletroacre interpôs o pedido de reconsideração, cujo original foi protocolado em 2 de agosto de 2012. Por ter sido considerado intempestivo, o mencionado pedido de reconsideração não foi conhecido, conforme constou do despacho 3.902, 7 de dezembro de 2012, publicado no diário no dia 10 de dezembro. Em 19 de dezembro de 2012, a Eletroacre apresentou a grave infasta referida do despacho, por meio do qual argumentou em síntese que o diretor-relator foi induzido a praticar o equívoco de denegar o segmento ao pedido de reconsideração, visto que o facsimile enviado em 1º de agosto de 2012 e cópia protocolada na SRG no mesmo dia não haviam sido juntados nos autos do processo até então. Esse é o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. Thiago Vilar do Moreira, representante da Eletroacre. Senhores diretores, demais presentes, boa tarde. Como muito bem narrado pelo diretor-geral e relator, Dr. Romeu, em síntese trata os autos de ressarcimento integral dos custos de aluguel geradores de combustíveis para os geradores em estrito cumprimento à portaria 957-2010 do MME. A referida portaria sinalizava que o início da disponibilidade deveria correr em 90 dias. Assim, para atender a referida portaria, a Eletroacre necessitou contratar dois geradores em fases distintas, perdão, contratar geradores em duas fases distintas, uma emergencial e provisória, a UTR Rio Branco, e uma definitiva, a UTR Belo Jardim. Frisa-se que a portaria estabelecia em prazo de até 90 dias para a disponibilidade. Ou seja, entendemos que a atitude da Eletroacre em disponibilizar energia em prazo anterior ao máximo deveria ser reconhecida em ato de eficiência. No entanto, quanto ao pedido de ressarcimento integral dos custos, a ANEL, além de não reconhecer a contratação provisória, não o fez em relação à disponibilidade da usina, que deveria ser desde 7 de março de 2011, quando a mesma estava pronta para operar com a autorização ministerial. Ora, se a própria ANEL reconheceu não ser necessária a outorga de autorização para exploração da UTR Belo Jardim, em virtude da excepcionalidade da questão, em razão da existência da portaria 957 de 2010, não pode agora exigir que a Eletroacre cumpra todos os requisitos atinentes às outorgas regularmente exigidos. Assim, senhores diretores, o pleito da hora agravante é para que haja o ressarcimento integral nos moldes propostos pela concessionária desde março de 2011, data em que a usina efetivamente estava pronta para operar, e repita-se, com autorização ministerial. Senhores, no que tange à questão da intempestividade do recurso, cumpre destacar que há um protocolo datado de 1º de 8 de 2012, em que recebido pela própria superintendência o recurso, e como bem dito pelo diretor relator, não foi, esse envio, via fax simile, não foi anexado aos autos. Portanto, com essas considerações, senhores diretores, a empresa pede o conhecimento e provimento do agravo para análise do recurso administrativo interposto. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria não examinou esse pleito nesse momento, mas opina pela manutenção do despacho 18-27 de maio de 2012, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Bem, com relação ao cabimento e tempestividade do agravo, então, de acordo com o disposto na norma de organização da ANEL, nas decisões monocráticas, cabe agravo à diretoria da ANEL no prazo de 10 dias, devendo ser dirigida ao diretor relator. E fica-se dos autos que o agravo da Eletroac foi interposto no dia 20 de dezembro de 2012, ou seja, dentro do prazo decenal, mencionado a razão pela qual deve ser conhecido. Já com relação à tempestividade do pedido de reconstrução, então, no que diz respeito a esse pedido, ter posto pela Eletroac, a SRG, ao ser instada a se manifestar sobre o assunto, confirmou seu recebimento em 1º de agosto de 2012, via facsímine. Considerando que o original foi protocolado no dia seguinte, ou seja, em prazo inferior aos 5 dias constado a partir da data da publicação do despacho 1827, em cumprimento ao que dispõe a norma, forçou-se reconhecer sua tempestividade. Portanto, a decisão de não conhecer o pedido de reconstrução por intempestividade, constando o despacho 3.902 de 2012, deve ser reformada. Portanto, passa o análise do mérito, dado o que já comentei. O tópico é contratação provisória, ressarcimento pelos custos adiantados para implementação e instalação da usina dentro do prazo estabelecido pela portaria do Ministério de Minas e Energia. Então, por meio da portaria 957-2010, o Ministério autorizou a geração de energia elétrica por meio de aluguel de unidades geradoras pela Eletroac, com o início da disponibilidade em até 90 dias após a publicação da portaria. Em seu pedido de reconsideração, a recorrente alega que, devido à fragilidade do sistema no aspecto continuidade e temendo um prejuízo maior a população acriana e a concessão, a diretoria da Eletroac decidiu antecipar a entrada de parte dos 40 megawatts já contratados, através de certame realizado em dezembro de 2010, para que o objeto da portaria do Ministério pudesse ser atingido. Argumenta também a recorrente que, como na época da implantação da UTE Belo Jardim, o clima na região norte se caracterizava por apresentar fortes chuvas quase que diariamente e o terreno no qual a UTE seria instalada estava sem preparo, ou seja, sem compactação do solo e demais infraestrutura necessária, não foi possível antecipar nenhuma entrada de geração da referida usina. Entretanto, ressalta a recorrente que, após consulta Amazonas Energia, foi detectada a existência de geração disponível devido ao clima ameno e redução da chuva de, da curva de carga da cidade de Manaus. Assim, foi determinado pela presidência da Eletrobras a transferência de 20 megawatts de Manaus para Rio Branco, com o objetivo de antecipar a entrada em operação dos 40. No entendimento da recorrente, não se trata de uma instalação provisória, e sim de uma antecipação de entrada de parte dos 40 megawatts determinados pela portaria 957-2010, razão pela qual considera razoável, justo e legal o ressarcimento pleiteado. No entanto, conforme o diretor André Pepitone já havia externado em seu voto, essa contratação não seguiu qualquer diretriz emanada do poder concedente, ou seja, não se trata de antecipação da obrigação estabelecida por meio da tal portaria 957-2010. Assim, por caracterizar como opção empresarial da Eletroacri, a decisão de indeferir o pedido de ressarcimento pela contratação da central geradora emergencial ou provisória no período de janeiro a março de 2011, deve ser mantida. Outro aspecto diz respeito à contratação definitiva, ressarcimento pelos custos de disponibilização da energia da UTE Belo Jardim no período de 6 de novembro de 2011 a 28 de março de 2012. A Eletroacri sustenta que não há como se aplicar ao presente caso a resolução 433-2003, pois a situação era de emergência. Em outras palavras, a concessionária ressalta que não se poderia cogitar que ela deveria passar por todos os trâmites formais da ANEL para que pudesse ser considerada hábil a operar comercialmente no sistema, se a autorização do Ministério de Minas e Energia se deu em caráter emergencial para melhorar as condições do serviço de distribuição elétrica no Estado do Acre. Assim, entende que deve ser ressarcido dos valores postulados pelo período em que a UTE ficou disponível antes da efetiva entrada em operação comercial, no caso, o período de 6 de novembro de 2011 a 28 de março de 2012. Sobre o assunto, a SRG ressaltou que a recorrente não trouxe em seu pedido de reconsideração qualquer fato novo. Ademais, a SRG manifestou sua discordância quanto à alegação da concessionária de que a liberação para a operação comercial nos termos da Resolução Normativa 433 se trata de mera formalidade. Haja visto que essa liberação depende do atendimento de critérios técnicos mínimos que garantem a operação da central geradora de forma segura e a contabilização de sua energia gerada de forma adequada. Por fim, a SRG salientou que a UTE Belo Jardim na época do seu despacho contingencial não dispunha de capacidade de comunicação para encaminhamento de dados do sistema de medição de faturamento chamada SMF a CCE fato esse informado pela própria eletroave portanto ela não reunia as condições necessárias para ser considerada em operação comercial. Assim, considerando que o envio de dados do SMF é uma das condições imprescindíveis para a liberação para a operação comercial de unidade geradora que faz jus ao recebimento de encargo do serviço de sistema a SRG salientou por fim que a UTE Belo Jardim não tinha condições para a operação comercial na época do despacho contingencial. O posicionamento da SRG merece ser acolhido se não vejamos. O artigo segundo inciso 2 da resolução 433 de 2003 estabelece que a declaração de entrada em operação comercial é o momento a partir do qual a energia produzida por dada unidade geradora está disponível ao sistema. Verifica se que a entrada em operação comercial da UTE Belo Jardim ocorreu em 29 de março de 2012 conforme consta do despacho 1.055 de 28 de março de 2012. Portanto, somente a partir de 29 de março de 2012 é que a UTE Belo Jardim ficou disponível ao sistema. No voto condutor da decisão recorrida no caso do despacho 1.827 de 2012 o relator já havia destacado que a circunstância de pedido do operador nacional do sistema a UTE Belo Jardim ter fornecido energia ao sistema em 6 de novembro de 2011 não demonstra que desde esse momento a usina estava disponível ao sistema. No ponto considero importante reiterar que o procedimento previsto na resolução normativa 433 de 2003 destina-se a ferir o atendimento a todas as condições técnicas necessárias à confiabilidade da usina a qual não pode ser atestada por geração isolada em determinados momentos mas ao contrário deve passar por análise criteriosa da agência inclusive mediante a declaração de entrada em operação em teste assim como antes de 29 de março de 2012 não havia possibilidade de entrada em operação comercial da UTE Belo Jardim em razão de falhas encontradas no SMF a Eletroacre não deve receber pela disponibilidade da UTE Belo Jardim no período pleiteado ou seja de 6 de novembro de 2011 a 28 de março de 2012 passo ao dispositivo então do exposto considerando o que consta do processo voto por conhecer e dar aprovimento ao agravo interposto pela Eletroac em face do despacho 3.902 de 7 de dezembro de 2012 no sentido de reconhecer como tempestivo o pedido de reconciliação interposto pela referida concessionária contra o despacho 1827 de 2012 e conhecer e negar provimento ao pedido de reconciliação interposto pela Eletroacre em face do despacho 1827 de 29 de maio de 2012 é o voto em discussão torneio eu tenho uma gostaria de fazer alguns comentários que é objeto de um recurso em que fui relator do primeiro encaminhamento conforme o senhor bem pontuou então primeiro na linha do que foi apresentado a gente está tratando de duas usinas uma da UTR Rio Branco 1 que foi contratada de maneira emergencial e provisória e a segunda a UTR Belo Jardim que foi contratada de maneira definitiva no que diz a UTR Rio Branco 1 que foi contratada de maneira emergencial e provisória eu acompanho o encaminhamento do relator até pelos mesmos argumentos que eu trouxe quando enfrentado a questão que foi uma decisão da empresa que não tinha amparo regulatório para antecipar essa geração e que portanto não tinha como ressarci-los dos valores gastos para a UTR Rio Branco 1 agora no que diz respeito a UTR Belo Jardim gostaria de ponderar aqui alguns elementos trazer aqui para a discussão o primeiro ponto é o seguinte essa UTR Belo Jardim ela foi otorgada em uma condição excepcional e foi otorgada pela portaria 957 de dezembro de 2010 do Ministério que apresenta as seguintes considerações para promover essa otorga que é a situação atual vivenciada no estado do Acre compromete o suprimento de energia elétrica conforme nota técnica do DMSE da Secretaria de Energia de número 77 de 2010 e considerando decisão do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico na 87ª reunião extraordinária fez avaliação para o atendimento de energia elétrica à cidade de Rio Branco e também a necessidade de garantir o atendimento às cargas essenciais na cidade de Rio Branco até a entrada em operação da linha de transmissão em 230 KV Porto Velho Abunã Rio Branco 2 aqui cabe lembrar que essa térmica ela foi autorizada justamente em função do atraso da entrada em operação dessa linha e devido ao risco de suprimento a uma capital do país capital do estado do Acre de Rio Branco então essa portaleira autorizou a geração de energia elétrica por meio de aluguel de unidades geradoras pela concessionária Eletro Acre praticamente essa é a portaria então num primeiro momento até também fui relator dessa matéria quando na décima reunião pública em 2011 veio uma proposta da SRG da SCG para que se promovesse a outorga da UTE Belo Jardim e aqui o colegiado acompanhando uma proposição por mim feita aprovou por unanimidade a linha de que não precisava de outorgar a UTE Belo Jardim a UTE Belo Jardim ela tem que ser enxergada numa condição excepcional ou seja a própria portaria do ministério já era interpretada como outorga a Belo Jardim e foi isso então foi o encaminhamento do anel na linha de que se declarou que essa usina ela foi otorgada pela portaria que logo não caberia a anel emitir um novo ato de outorga é importante ter esse conceito bem presente para a gente adentrar nos desdobramentos então ela surge de uma condição excepcional surge do atraso na interligação do Acre ao sistema interligado e a necessidade de atendimento de carga a uma capital do país a capital de Rio Branco e diante desse cenário o comitê de monitoramento do ministério decidiu por fazer entrar em operação essa térmica com 40 megas então vem aí os dois desdobramentos primeiro outorga depois a operação comercial no caso da outorga entendeu-se que a própria portaria ela se serviria como ato de outorga não sendo necessário um ato de outorga específico que decisão do colegiado aí no segundo momento a Eletroacre ela solicita a remuneração dessa térmica e a remuneração nessa térmica a partir de que período a resolução do ministério a portaria do ministério foi de dezembro de 2010 e deu prazo de três meses para que essa usina fosse instalada e operasse e atendesse as cargas do Acre então seguindo a determinação do ministério a empresa a Eletroacre instalou a térmica começou a operar e segundo a Eletroacre essa usina estava disponível ao sistema a partir de 28 de março não, perdão a partir de 7 de março de 2011 que seria a data limite lá dos 90 dias da portaria do ministério fato é que essa usina ela só veio ser chamada a operar em novembro de 2011 quando ela foi chamada a operar para atender demanda do Acre da capital ela gerou e quando essa usina gerou aqui na Anel surgiu-se a controvérsia como é que uma usina foi chamada a gerar entregou energia ao sistema entretanto ela não está em operação comercial então a superintendência de fiscalização da geração tomou as medidas necessárias para que se providenciasse a operação comercial ela cientificou a Eletroacre dessa necessidade a Eletroacre então atendeu as demandas da SFCFG seguiu o rito da 433 que o relator agora coloca e essa operação comercial ela foi declarada em 28 de março isso de 2012 e naquela oportunidade na primeira oportunidade que avaliamos essa questão o que seria objeto de elaboração seria quando é que a gente precisa remunerar essa térmica na ocasião a Eletroacre pedia o período de março de 7 de março de 2011 até a data presente e entretanto na qualidade relator na matéria eu propus ao colegiado de 6 de novembro de 2011 até 27 de março porque de 28 de março de 2012 em diante não havia dúvida pelo fato da ANEL ter reconhecida a operação comercial então observe que essa térmica ela surge no sistema regulatório nosso de uma forma diferenciada ela não ela não segue um trâmito normal ela surge de uma portaria do ministério num primeiro momento a agência teve dúvida se tinha que encaminhar o TORGA não a própria superintendência de concessão de geração fez a proposta para que se conferisse a o TORGA por meio de uma autorização o colegiado entendeu que não precisava que a própria portaria diante da situação em que vivenciava o estado do Acre já era entendido como a geração e no seguinte surgiu-se a dúvida se tinha que ter operação comercial ou não Eletroacre em função das condições apresentadas na portaria entendeu que não precisava pedir a operação comercial e entendo que essa usina ela estava disponibilizada ao sistema do Acre aderente ao que foi demandado pelo poder concedente e que restam provas inequívocas que a partir de 6 de novembro de 2011 essa usina quando ela foi chamada a gerar ela atendeu ao sistema logo senhores diretores eu entendo que é razoável que se não se acate o pleito do Eletroacre em sua plenitude no período de março de 2011 a 6 de novembro porque nesse período de fato a gente não tem fica impossibilitado de avaliar que tem argumento em controverso de que essa usina estava de fato apta ao sistema mas a partir de 6 de novembro quando ela foi chamada a operar e atendeu esse chamado de operação não há dúvidas de que ela estava disponível para o sistema então ratifico aqui aquele encaminhamento que trouxe o colegiado em 29 de maio de 2012 que a remuneração deve ocorrer não a partir de 28 de março de 2012 que é quando de fato a ANEL atendeu a operação comercial mas sim a partir de 6 de novembro de 2011 o que por si só já é muito danoso a empresa que estava com essa térmica disponibilizada ao sistema desde março de 2011 eu tenho só duas observações acho que claramente a empresa não cumpriu o rito da 433 ou qualquer outro rito para entrar em operação comercial que exigiria entrar em operação em teste etc etc em alguns outros casos não tantos mas alguns poucos a gente tem de vez em quando descobre uma usina já está pronta operando e sequer tem autorização a gente pede para regularizar a única coisa que eu fiquei em dúvida se está comprovado que ela gerou mesmo a partir de novembro a Eletroac mediu existem essas medições ela não só a Eletroac mas com informação prestada pelo ANS se ela de fato gerou quando foi chamada eu não sei se a gente poderia ser tão claro que a formalidade é uma coisa essencial até porque tem impacto na tarifa mas aquilo que ela foi obrigada a fazer que era gerar tanto que tem uma portaria do poder concedente ela o fez mas não tem sistema de medição e faturamento nesse caso eu não sei nem se precisaria ter porque o que eu saiba é para operar só durante um tempo eu tenho dúvida não tenho dúvida que as formalidades não foram cumpridas mas se ela operou como devia na época devida não sei se a gente tem que considerar que aí é como se a gente estivesse considerando que ela não existia porque nós não estamos considerando a geração dela durante o período que ela gerou por isso que eu acho que ainda temos dúvida Outro fato importante que cabe mencionar é que essa usina diferente de outras ela não tem outorga por 30 anos de autorização ela tem outorga por um período limitado e no dia 6 de novembro que é a data que é em contexto até diante dessa dúvida que a princípio eu tinha o convencimento de atender a portaria do ministério na sua integralidade a partir de março mas diante dessa discussão que tivemos entre os diretores na linha de que não se havia essa certeza e essa certeza ela só surgiu em 6 de novembro quando chamada a operar pelo ONS naquela data ela atendeu 60% da carga do estado do Acre naquele dia isso é um ato declarado pelo ONS então não tem dúvida que naquele dia ela gerou e atendeu no caso então em 6 de novembro de 2011 60% da carga do estado do Acre se essa térmica não tivesse disponível lá o estado do Acre não teria suprimento de energia em 6 de novembro de 2011 bem eu acho que aqui foi relembrado lá esse assunto foi bastante discutido lá quando deliberando pela primeira vez de fato teve todas André que relembrou toda a questão lá que discutimos e levou a decisão que levou de fato eu não tenho dúvidas de que a outorga aqui mereceu um tratamento diferenciado isso é competência do poder concedente ele o fez pela portaria e é legítimo mas é evidente que a outorga de maneira diferenciada não tem a capacidade de subtrair competência que é da ANEL que tem competência de analisar e declarar em operação comercial e até o fato da usina estar pronta já há tanto tempo por que a empresa não pediu operação comercial então na verdade pode parecer uma formalidade mas no meu modo de ver é uma formalidade indispensável toda empresa é obrigada a pedir a operação comercial nesse caso no meu modo de ver não é diferente e aí eu acho que a minha posição aqui já está bem retratada ali no voto eu entendo que eu não vejo razão para conhecer e dar provimento ao recurso bem em votação então eu acompanho em grande medida as colocações eu só divijo do momento do momento em que seja reconhecido a operação comercial da usina de Belo Jardim e que ela se dê não em 28 de março de 2012 mas sim a partir de 6 de novembro perdão a partir de 6 de novembro de 2011 até 28 de março também seja reconhecido esse período e que seja feito o devido do pagamento de aluguel das unidades geradoras nesse período pelo fato de ela estar disponível ao sistema a única coisa que meu voto é diferente do André é que não é para considerar que ela esteja em operação comercial e sim que ela gerou energia durante aquele período e tem direito de receber da Eletroacre o que deveria a partir do momento que ela conseguiu gerar e se eu acompanho o Romero eu acho que ela em operação comercial não estava mas estava produzindo energia e portanto teria direito a receber Edvaldo então temos o mesmo voto acho que na forma de expressar eu coloquei operação comercial mas de fato o que eu registrei lá em quando eu apreciei o tema que volta a registrar agora é isso não há dentro nessa questão de tal operação comercial ou não que deve ser reconhecido o passivo no montante aí são valores da época históricos de 11 milhões e 486 mil referente ao aluguel das unidades geradoras da UTA Belo Jardim desde 6 de novembro de 2011 até 28 de março de 2012 aqui são valores históricos devendo ser pago em parcela única via encargo de serviço sistema no próximo processo de contabilização e liquidação da CCE e reconhecer o valor que esse valor deverá ser pago mensalmente via encargo de serviço sistema referente ao aluguel das unidades geradoras da UTA Belo Jardim após a entrada em operação comercial então é na linha do que o Edvaldo colocou operação comercial a partir de 28 de março e nesse período em que ela foi disponível é reconhecer o pagamento do passivo só reexpressando o meu voto e aí nesse caso o Edvaldo volta volta como o diretor então com relação ao assunto vou tentar aqui proclamar tentar não vou proclamar o resultado aqui conhecer então a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento ao agravo interposto pela companhia de eletricidade do ACA eletroAC quem faça o despacho 3.902 de 7 de dezembro de 2012 no sentido de reconhecer como tempestivo o pedido de reconstrução interposto pela referida concessionária contra o despacho 1.827 de 29 de maio de 2012 e conhecer e dar quer dizer no que diz respeito ao primeiro tópico não dar provimento ao pedido de reconsideração é isso no que diz respeito ao primeiro tópico daquela geração lá emergencial portanto todos nós convergimos que não devemos conhecer não devemos dar provimento ao recurso no que diz respeito ao segundo tópico que é o ressarcimento lá da UTE Belo Jardim o assunto restou então não deliberado porque não alcançamos os 3 votos favoráveis a alguma decisão como se trata de um pedido de reconsideração até que o assunto seja retomado para alcançar a votação necessária para uma deliberação mantém-se a decisão tomada anteriormente porque é um pedido de reconsideração e a outra decisão já foi tomada próximo item não desculpa aqui já está passada a hora então vamos interromper a reunião agora retornamos às 15 horas retornamos às 15 horas então bom almoço a todos até a próxima